Glória a Deus, queridos vamos pegar nossas bíblias, vamos abrir aqui na epístola de Paulo aos Gálatas e eu quero ler com os irmãos aqui no capítulo 4 a partir do versículo 21, diz assim o texto bíblico, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da livre, mas o da escrava, o filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da livre nasceu mediante a promessa, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, uma na verdade se refere ao monte Sinai que gera para a escravidão, esta é Agar, ora Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito alegra-te ao estéreo que não das a luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido, vós porém irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, como porém outrora o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o espírito, assim também agora, contudo que diz a escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, e assim irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre, graças a Deus, queridos, estamos vivendo tempos muito difíceis, para usar o termo bíblico, um termo mais apropriado, diríamos que nós estamos vivendo tempos proféticos, talvez a insensibilidade dos corações de muitos, talvez a embriaguez que muitos se encontram neste atual momento, nessa conjuntura em que nós vivemos, talvez a mornidão espiritual da igreja de Cristo, e tantas outras coisas que aqui poderíamos colocar, possam estar impedindo que nós vejamos de fato, a gravidade da conjuntura profética em que nós estamos vivendo, estava hoje a tarde conversando com um irmão, e conversando acerca desta guerra agora entre a Ucrânia e a Rússia, eu sei que a maioria das pessoas vão sempre dizer, não pastor, mas veja, a guerra sempre houve, mas quando nós olhamos a história da humanidade, lendo, acompanhando a luz da escritura, sobretudo da escritura profética, nós vemos que nós estamos mesmo avançando para questões muito cruciais, é verdade que sempre houve guerra no mundo, isso é verdade, mas quando Jesus fala, que nós ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerras, ele certamente está falando de que as guerras, não somente já existiam, mas elas tenderiam a acontecer no mundo de uma maneira cada vez mais rápida, e cada vez envolvendo mais e mais nações, eu sei que cada um de vocês aqui acompanha o noticiário, eu sei que vocês, muitos de vocês sabem muito acerca dessa guerra atual, mas quando nós olhamos para uma profecia muito específica, ali de Ezequiel capítulo 38, lógico, logo eu direi para os irmãos qual é o meu parecer acerca disso, mas lá fala de uma guerra dos povos do norte, Gog e Magog, contra Israel, né, maioria dos estudiosos concordam, acreditam, que essa grande batalha anunciada em Ezequiel capítulo 38, será uma guerra ali dos países do norte de Israel, né, abrangendo a Rússia e outros países, contra a nação de Israel, confesso aos irmãos que eu vejo um pouquinho diferente, né, talvez esse texto que nós lemos possa elucidar alguma coisa nesse sentido, mas o que eu percebo é que quando nós passamos, transitamos do antigo para o novo testamento, a nossa visão precisa também transitar, observando quais são as mudanças que acontecem no eixo da história, à luz de Deus, ou seja, se até então, nas páginas do antigo testamento, prevalecia as coisas mais concretas, mais imediatas e históricas, no sentido literal, quando falava de Israel, quando falava das batalhas contra Israel, acontece que quando nós transitamos para o novo testamento, tudo isso ganha uma dimensão simbólico-profética, ou seja, e se no antigo testamento havia um templo, né, chamado a casa de Deus, quando você transita para o novo testamento, a sua visão tem que alterar, para que você agora consiga ver o templo espiritual de Deus, ou seja, continua havendo o templo de Deus, mas agora numa natureza e numa dimensão metafísica, além do físico, além do geográfico, agora o corpo de Cristo é místico, é espiritual, formado por pessoas vivas e não simplesmente por blocos de tijolo ou de pedra ou de qualquer coisa que seja, então veja que na transição, altera-se ou eleva-se a consciência e a percepção do material para o espiritual, o mesmo acontece com os sacrifícios lá do antigo testamento, ou seja, Jesus é o cordeiro pascal que foi imolado por nós, daí os irmãos percebem que aquilo que era sombra, figura e era visto no sentido literal, nas páginas do antigo testamento, agora se torna um cordeiro espiritual, é o próprio Jesus que morreu na cruz, não é isso que acontece? Então, semelhantemente, o que outrora era chamado de Israel no antigo testamento, agora é um Israel muito mais abrangente, porque é um Israel espiritual, ou seja, falar que você faz parte do povo de Israel nos tempos do antigo testamento, era perguntar se você tinha nascido de Abraão, de Isaac, de Jacó, se você era circuncidado, etc. Hoje em dia, perguntar se você faz parte do Israel de Deus, é o mesmo que perguntar se você, embora não seja judeu, não seja hebreu, não seja israelita, mas é perguntar se você faz parte das promessas que Deus colocou sobre Abraão, é perguntar se você foi inserido, não é? Nesse povo chamado por Deus, se você como um ramo de uma oliveira brava, foi enxertado na oliveira verdadeira, ou seja, tudo se altera, então o Israel que deve ser pensado e percebido e entendido nas páginas do novo testamento, é sempre um Israel espiritual, consequentemente, todos os inimigos de Israel no antigo testamento, são também agora inimigos espirituais, ou seja, essa grande batalha final de Gog e Magog contra o povo de Deus, não é? Isso vai acontecer muito em breve, nós estamos caminhando, não para um desfecho em que as nações se reunirão contra uma nação chamada hoje de Israel, Israel, mas estamos caminhando para um tempo em que todos os homens maus e perversos, porque o problema do pecado, o pecado está amadurecendo e está ganhando forte consistência na humanidade, de modo então que logo virá a apostasia, o período em que aqueles que são de fato maus, hão de se revelar e de se mostrar como tais, é no ambiente da apostasia que se manifesta o anticristo, para então perseguir todos aqueles que porventura estão na fé, na fé da verdade, na fé do evangelho, na fé de Jesus Cristo, então os tempos que nós vivemos são tempos muito difíceis, e não há o que fazer ou o que falar, não podemos falar nada diferente, senão sempre que nós ministramos a palavra de Deus, nós convidarmos a igreja, de modo que cada pessoa, cada irmão, olhe para dentro de si, em razão da iminência dos tempos, olhe para dentro de si, ou seja, quanto tempo nós ainda teremos, essa é a grande questão, será que nós teremos tempo suficiente para nós pensarmos naquilo que efetivamente vale a pena, porque já observaram como que nós vivemos muito alienados das coisas que de fato vale a pena, e nós estamos, nós somos muito dados, e nos entregamos com muita facilidade, para tantas e tantas coisas que são, que é a maior parte de todas as coisas, que não tem um valor eterno, não tem um valor real, até mesmo as coisas lícitas, porque quando a gente fala desse assunto, logo a pessoa pensa em que, não, mas eu não estou adulterando, não, mas eu não estou, a gente pensa em alguns pecados, algumas questões bem específicas, que foram colocadas como a marca do pecado, mas a escritura nos ensina claramente, que mesmo as coisas lícitas, quando elas ocupam, ou nos ocupam completamente, quando essas coisas lícitas nos usurpam, quando elas ganham de tal modo o nosso coração, que nós passamos a viver em função delas, essas coisas se tornam coisas pecaminosas, e coisas perversas, basta que você se lembre das palavras de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, ele diz que os dias da vinda do filho do homem, serão como nos dias de Noé, Noé, Noé é um nome tão batido, né, Noé é um nome tão antiquado, quem quer saber de Noé, não é, Noé viveu lá no início da história humana, nem sabe lá se ele existiu de fato, ouvimos esse nome, e nós ignoramos completamente, mas pare um pouco e ouça as palavras de Jesus, os dias da vinda do filho do homem, serão como nos dias de Noé, o que você tem que fazer neste momento, é perguntar, como foram os dias de Noé, a questão aqui é espiritual, não é questão de arqueologia, não é questão de história, de geografia, não é ficar debatendo se houve ou não houve o dilúvio, se o dilúvio foi global ou se foi local, não é ficar debatendo se acharam ou não encontraram a arca de Noé, né, dentro lá, sobre o monte Ararate, não são essas questões, infelizmente vocês que sabem que acompanham a internet, vocês sabem que quando se discutem esses temas, as pessoas querem saber dessas coisas sem futuro, não servem para nada, ah, encontraram a arca de Noé, tá, e aí, e agora? Ah, não, não encontraram a mentira, sim, e agora? Ah, o dilúvio foi global, não, não, foi local, sim, mas a pergunta que nós devemos fazer, nós não fazemos, é Jesus dizendo assim, olha, vocês que querem saber sobre os dias do filho do homem, sobre os dias da sua vinda, vocês que desejam estar atentos e alertas a esses últimos acontecimentos, porque vocês desejam participar da parousia do Senhor, da manifestação do Senhor, vocês precisam identificar o tempo nos quais essas coisas acontecerão, como foi nos dias de Noé, assim também serão os dias da vinda do filho do homem, e a pergunta é exatamente essa, como foram os dias de Noé? E o texto lá, é claro, Jesus repete as palavras, não é, lá de Moisés, lá do Gênesis, dizendo, nos dias de Noé, as pessoas estarão buscando incessantemente a Deus, estarão com o coração contrito, voltadas, pensando muito mais na vida eterna que na vida imediata, estarão preocupadas com as coisas reais, vitais, né, as coisas fundamentais da existência, é assim que diz lá o texto? Mas parece que é isso que diz lá, o que que diz o texto de fato? Jesus fala, ora, como aconteceu nos dias de Noé, o mesmo, o mesmo espírito, a mesma inclinação, a mesma tendência, o mesmo comportamento, estará ocupando o coração das pessoas nos dias finais da história humana, ele disse, olha, as pessoas estarão se casando, pastor, mas eu sempre soube que o matrimônio é digno de honra, dentre tantas outras coisas, ou todas as coisas, pessoas, seja digno de honra, o matrimônio e o leito sem mácula, é, mas calma, por isso que você tem que atentar para o que Jesus está dizendo, elas estavam se casando, elas estavam se dando em casamento, elas estavam comendo e bebendo, e olha que comer e beber, são elementos da própria oração que Jesus nos ensina a fazer, pai nosso que estás nos céus, não é, o pão nosso de cada dia não é para comer, ele não ensina a nós orarmos sobre o comer, por que que agora ele está dizendo que as pessoas estarão comendo e bebendo, qual é o mal, me responda, que há de comer e beber, inclusive, faça na sua casa um churrasco, e me convida, e eu vou comer com você, então qual é o problema de tudo isso, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, aí o livro de Lucas vai aumentando a lista, dizendo, plantavam, colhiam, edificavam, poxa, tudo coisas lícitas, tudo coisas boas, comer e beber é maravilhoso, casamento é coisa linda, a união de duas pessoas, não é, você plantar, vir ali a sua lavoura crescendo, colher, edificar uma casa, edificar um prédio, edificar alguma coisa, são coisas, não somente listas, mas coisas boas e agradáveis, por que que Jesus coloca estas questões, ele diz, o povo estava comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, plantando, edificando, colhendo, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e levou a todos, poucos conseguem perceber o sentido desse texto de Mateus, está dizendo, olha, a grande questão, não está exatamente em comer e beber, nem se casar, nem se dar em casamento, não está exatamente no plantar, no edificar, a questão está na iminência dos tempos, ou seja, um dilúvio estava prestes a destruir a humanidade, havia um juízo iminente, batendo a porta, daquele povo, mas aquele povo, era um povo tão insensível, ao falar de Deus, um povo tão distraído, tão embriagado, pelas coisas deste mundo, que eles tinham condições, de diante do juízo iminente, comer e beber, como se come e bebe? Como você é capaz de ter prazer, se assentar à mesa, gozar, desfrutar, diante do juízo iminente? Se porventura, você soubesse de hoje para amanhã, que você só tem mais 12 horas de vida, você não iria comer, a sua fome passaria, você poderia ter todo o mantimento, o alimento, coisas gostosas, não é? Gloseimas, como diria o pastor Josué, mas você estaria tão quebrantado, tão contrito, tão humilhado, ali tão voltado para a eternidade, que você faria um verdadeiro jejum, porque o jejum é exatamente isso, o jejum é uma demonstração, ou melhor, é a manifestação de uma tristeza tão profunda, de um quebrantamento tão profundo, que por aquilo que você está vivendo, de tamanha angústia, de tamanha, você então se lança de tal maneira, em busca de Deus, se agarra de tal modo a Deus, que a comida não faz sentido naquele momento, pode fazer a melhor comida do mundo, não é que você falou, agora eu vou jejuar, não, não é jejuar, o jejum é algo que nasce, que brota, como a manifestação de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração entristecido, de um coração, como Jesus disse acerca de si mesmo, o meu coração, a minha alma, está profundamente triste, até a hora da morte, Jesus estava completamente imerso, atento àquele momento tão dramático da sua experiência, da sua paixão, então Jesus está dizendo que o juízo chegando, batendo a porta, e as pessoas não percebiam que dentro de poucos dias, toda aquela civilização seria levada pelo juízo, a maioria dos cristãos entendem esse texto de Mateus, como sendo, então estarão dois numa casa, um será tomado, deixado o outro, estarão duas no moinho, uma será tomada e deixada a outra, geralmente se entende a teologia tradicional, sobretudo o pentecostal, entende isso como arrebatamento, um será tomado, eles dizem arrebatado, o outro vai ficar aí, para sofrer aqui na terra, mas Jesus está dizendo que, assim como foi nos dias de Noé, que veio o dilúvio e levou a todos, ou seja, esses todos que foram levados, não foram arrebatados para o céu, eles foram levados, foram destruídos, foram arrastados, foram dizimados, foram aniquilados, então esse um será tomado, é tomado pelo juízo, arrastado pelo juízo, destruído pelo juízo, e o que ficou, o contrário do que pensam, é o que foi salvo, somente Noé e a sua família ficaram, porque todo o restante foi levado, mas essas discordâncias de natureza teológica à parte, o que Jesus está dizendo é, olha, vocês aí do século XXI, vocês aí do Brasil, vocês aí do DEVAP, mais ou menos isso, como é que vocês estão vivendo, dinheiro? Dinheiro é coisa boa, não é? Fala a verdade, tem alguém aqui que não gosta de dinheiro? Deixa eu ver a mão, não gosta, não, dá o seu dinheiro para mim, não, Não, você gosta, para, 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 dinheiro é coisa boa, não é? Dinheiro é um mal necessário, mas fala a verdade, você tem umas notas boas no bolso, para você fazer o que você quiser, comer o que você quiser comer, ajudar a quem você quiser ajudar, eu estou falando desse aspecto do terreno, irmãos, não vamos ficar com muita santidade não, porque isso é bobagem, você não vai me enganar, estou dizendo, como é que nós aqui estamos vivendo, guardando dinheiro, guardar dinheiro é coisa boa, puxa, se você puder guardar 30% do seu salário todo mês, como uma reserva, não é? Bom, maravilha, parabéns, como é que nós estamos vivendo, ah, pastor, estou, me matando de trabalhar, trabalho, 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 trabalhar é coisa boa, a própria escritura diz, trabalhar em noite e dia, para não ser pesado no seu próximo, diz a escritura, agora, como é que nós estamos vivendo? Muitos projetos, muitos planos, projeto de uma formação, de um concurso público, projeto de se aposentar, comprar aquela fazendinha, aquele sitiozinho, poder tirar o leite da vaca de amanhã cedo, fazer o queijo, fazer pão de queijo, galinha caipira, puxa, são coisas boas, que maravilha, tudo isso nós podemos fazer, o que Jesus está perguntando é, será que você está vivendo, em razão, ou melhor, vivendo em função dessas coisas? Toda a sua vida, toda a sua energia, de modo que você não percebe, que existem coisas mais importantes, do que aquelas? coisas que vão determinar, e vão definir, a sua transição para a eternidade, você escapou do Covid, porque não saiu de casa, amanhã uma bomba atômica, pode cair em cima da sua casa, mas não, não é? assim, é meio dramático, mas é verdade, é verdade, eu ouvi uma frase, há muito tempo atrás, que para mim faz todo o sentido, já falei umas 4, 5 vezes, sobre essa frase, uma pessoa, falando em termos de profecia, disse, os últimos acontecimentos, serão rápidos, serão muito rápidos, essa ideia, essa frase, faz todo o sentido, porque você está, confiando, como diz lá, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, como que você dissesse, não, as coisas estão, como estão, desde o princípio da criação, tudo parece normal, nada se altera, guerra sempre houve, fome sempre houve, a briga da Rússia, lá com os Estados Unidos, não é novidade para ninguém, a segunda guerra mundial, guerra fria, e tudo mais, todo mundo sabe, todo mundo já estudou, todo mundo dá aula, sobre esse assunto, legal, mas e aí, a grande questão, queridos, é exatamente, o fato de que nós, precisamos, valorizar, atentar, precisamos despertar, Paulo, quando escreve, aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, ele diz, ora irmãos, todos vocês estão cientes, de que o dia do Senhor, virá como ladrão de noite, entretanto, quando ele continua ali, a discorrer o assunto, ele diz, vocês porém, não serão pegos de surpresa, o como ladrão a noite, não é para a igreja, porque Paulo parte do pressuposto, porque vocês não estão embriagados, como aqueles que estão acordados, na madrugada, ele diz, vocês não estão dormindo, ou seja, Paulo parte do princípio, ou parte da hipótese, de que nós estaremos o que? despertos, quando eu falo embriagado, eu me refiro a embriaguez, e quando eu falo dormindo, eu me refiro ao sono, do pecado, deste mundo perverso, das coisas lícitas, que nos ocupam, e nos distraem, quando Jesus disse, que os dias da vinda do filho do homem, seriam como os dias de Noé, ele está dizendo, você talvez esteja preocupado, com tantas coisas, está esquecendo do principal, mesmo as coisas boas, ilícitas, elas podem ser, o grande vilão, na sua experiência, pastor, e agora, o que fazer diante disso, é você parar um pouco, verdadeiramente, de fato, estou falando, parar, parar mesmo, sentar uma hora, na sua casa, com sua família, primeiro sozinho, depois com a família, aí você vai aumentando, o círculo, de pessoas, com quem você pode compartilhar, primeira coisa, é você parar, e começar a considerar, a sua fragilidade humana, em todos os aspectos, em todos os sentidos, começar a considerar, que amanhã, amanhã mesmo, você poderá, precisar de algo, que você, nunca cultivou, que você, nunca perseguiu, que você sabia, mas que você, não dava a mínima, vocês viram agora, a semana passada, ou foi retrasada, a tal da, Paulinha Abelha, uma moça bonita, moça nova, uma vida toda, de sucesso, 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 aí no mundo, da música, de repente, passou mal, foi para o hospital, aí descobriu lá, que estava com problema, no cérebro, depois não era mais cérebro, pronto, morreu de rins, no prazo de duas semanas, a pessoa, que estava no palco, cheia de luzes, ou sob as luzes, do palco, agora não está mais, acabou, então é preciso, que nós, nos humanizemos mais, e comecemos a pensar, sobre as coisas, essenciais, não pare de comer e beber, não pare de dançar, não pare de se divertir, não pare de construir, mas coloque, todas essas coisas, no segundo plano, abaixo, daquilo, que é mais importante, Jesus disse, buscar, e pôs, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais, coisas, coloque isso, definitivamente, no teu coração, só existem, duas coisas, segundo Deus, o reino de Deus, no primeiro, plano, e depois, seguem, as demais coisas, as demais coisas, é qualquer outra coisa, que não seja, o reino de Deus, pastor, mas e aí, e aí, e a mensagem de hoje, né, a mensagem de hoje, que é em Gálatas, capítulo 4, né, qual a relação, de tudo isso, é que quando nós vamos, pensar acerca, da nossa vida, nós precisamos, de ter um norte, ter um horizonte, você não pode, ficar pensando, vagamente, vai dormindo, e depois, não pensou nada, não refletiu nada, temos que pensar, que os tempos, que nós vivemos, também, não somente, são tempos proféticos, que nos levam a reflexão, mas são tempos, de muita graça, muita graça, você não sabe, que tempo, você está vivendo, de tanta graça, de tanta bondade divina, de tanta misericórdia divina, quando nós lemos, a epístola de Palos Gálatas, para um bom entendimento, dessa epístola, você tem que, logo, entrar, ao entrar na epístola, você ter uma compreensão, de que, todo o argumento, toda a explicação, que Paulo nos traz, dessa epístola, parte, do pressuposto, do antes de Cristo, e do depois de Cristo, o que era, antes da cruz, como agora é, depois da cruz, ele vai trabalhar, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, até o capítulo 6, ele trabalha, nessa perspectiva, mostrando, que a humanidade, toda, na sua história, ela se divide, claramente, em antes de Cristo, e depois de Cristo, não, numa mera questão, de calendário, não é, porque quando se fala, antes de Cristo, depois de Cristo, você pensa no calendário, que mudou, não é, agora, uma nova contagem, dos tempos, não, Paulo está dizendo, o seguinte, que antes de Cristo, toda a humanidade, vivia um período, de menoridade, bonita essa expressão, né, período de menoridade, aí, para que ninguém, tenha dúvida, do que ele está dizendo, Paulo mesmo, vai dar, aqui no mesmo capítulo 4, de Gálatas, ele vai trazer, a metáfora, de uma pessoa, uma criança, ele fala, de um filho herdeiro, se é um filho herdeiro, ele tem um pai rico, né, então, é um pai, que tem um filho, esse filho, é herdeiro do seu pai, mas esse filho, embora ele seja herdeiro, preste atenção, embora, seja dono, de toda a propriedade, que pertence ao pai, o fato de ele ser menor, lhe priva, do direito, de administrar, e de gastar, e de usufruir, de toda a riqueza do pai, é dito, que essa criança, esse filho, ele está, sobre os cuidados, de curadores, sobre o cuidado, de pedagogos, que estão ali, administrando, pela criança, essas riquezas, até o tempo, determinado, pelo pai, que é o tempo, da maioridade, quando a criança, atinge a maioridade, ela agora, se liberta, de tudo aquilo, que a limitava, observa o contexto, uma criança, tem tudo, mas, diz o apóstolo Paulo, não tem nada, é como se não tivesse, tendo, como se não tivesse, vocês podem se lembrar, de algum exemplo, tendo, é como se não tivesse, tem alguma coisa, que vocês vão lembrar, fala Silvinha, apóstolo Paulo, pode ser, mas não é, não é o que eu quero ouvir, perfeito, é aquele, típico exemplo, do filho, mais velho, do pai, que tinha dois filhos, ou do irmão, mais velho, do filho pródigo, qual foi o grande, argumento dele, quando ele chegou em casa, e viu seu pai, fazendo aquela grande festa, só rapaz, não estou entendendo, eu estou aqui contigo, nunca te traí, nunca te desrespeitei, estou agora, inclusive, vindo do campo, estava trabalhando para ti, para a tua empresa, para a tua indústria, para a tua fazenda, e o senhor nunca me deu um cabrito, sequer, para eu comer com meus amigos, agora vem esse teu filho, quando diz esse teu filho, é porque esse filho mais velho, não reconhece a fraternidade do outro, não o tem como irmão, vem esse teu filho, e você faz toda essa festa aqui para ele, aí o pai do filho pródigo, que é o pai do filho mais velho, fala, poxa meu filho, tudo isso aqui é seu, você sempre esteve aqui, sempre esteve à sua disposição, ou seja, esse filho mais velho, tinha tudo, mas não tinha nada, por quê? Porque espiritualmente falando, ele vivia uma vida espiritual de menoridade, sendo o senhor de tudo, não usufruía, não podia gastar, consumir, desfrutar daquela riqueza, voltando para o exemplo de Paulo, ele diz, a criança enquanto menor, em nada difere de um escravo, embora seja ele senhor de tudo, esse período que Paulo chama, de o período da menoridade, é um período que, as pessoas eram herdeiras, os homens eram herdeiros de Deus, é verdade, havia toda uma graça divina, uma riqueza divina, a ser experimentada, a ser usada, mas o período da menoridade, não lhes permitiam isso, Paulo diz, mas vindo a dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de nos resgatar, da maldição da lei, para que nos fizéssemos, ocupar definitivamente, a posição, de filhos de Deus, ou seja, Cristo inaugura um novo tempo, de muita graça, um tempo de muita liberdade, em que você pode, porque a humanidade alcança a sua maturidade, na cruz de Cristo, você pode agora, chegar, a atingir, e a alcançar, o alvo, para o qual você foi criado, os diante de Cristo, tinham lá, tinha Moisés, tinha a lei, tinha os profetas, tinha o tabernáculo, tinha as ofertas, mas eles estavam assim, como que tentando enxergar alguma coisa, sem compreender o significado das coisas, mas você não, você está vivendo num tempo, em que as coisas já foram criadas, clarificadas, o evangelho lançou luz, sobre todas as coisas, você então, está vivendo num tempo áureo, esse tempo que vivemos, ele de um lado, negativamente falando, são tempos proféticos, de muita dor, de muita angústia, mas por outro lado, vivemos nós também, num tempo, de muito privilégio, privilégio em todos os sentidos, que você puder imaginar, Paulo então, falando, acerca da necessidade, que nós temos, de nos assumir, como filhos de Deus, a ideia da carta é, você precisa, compreender, quem é o seu pai, compreender, quem é Deus, e se aproximar dele, como pai, gracioso, um homem rico, abundante, em quem você encontra, tudo o que você precisa, para a sua satisfação, para a sua completação, para a sua felicidade, mas não entenda, completação, felicidade, com as coisas mesquinhas, que você, que nós aqui, julgamos ser, a bem-aventurança, não, ele está falando, de uma, plenificação, interior, interior, que te eleva, a um nível, de paz interior, a um nível, de compreensão, acerca de quem é Deus, acerca de quem você é, acerca de quem é o seu próximo, de quem, de todas as coisas, boas, que vão nos aperfeiçoando, que vão nos fazendo, evoluir, crescer, expandir a consciência, e quanto mais, isso acontece, mais você, vai sentindo, o gozo, a alegria, da salvação, de Deus, dentro de você, mas não é a alegria, daquela salvação, não, não vou mais para o inferno, agora eu vou para o céu, ah, eu estou feliz, não vou para o inferno, vou para o céu, para de bobagem, é a alegria, da autorrealização, da realização, que se opera, dentro de você, por meio, do Cristo divino, que habita, dentro de você, Paulo, usa várias metáforas, para explicar, essa necessidade, que nós temos, de, é, acender, ao degrau, da nossa posição, de filhos, essa carta aos gatos, é para dizer assim, olha, vocês todos, que estão aí, cuidando de porcos, que estão aí, fora da casa do pai, distantes, olha como você, está vivendo, olha, você é herdeiro, o seu pai, é o pai, celestial, bondoso, misericordioso, misericordioso, mas, olha a sua situação, essa carta, poderia ser, carta, ao filho pródigo, no sentido, de falar assim, olha, você precisa, em algum momento, lembrar-se, de algumas coisas, primeiro, se lembrar, do seu pai, segundo, se lembrar, da casa do pai, terceiro, você tem que se lembrar, de quão bom, é viver, na casa do pai, quão prazeroso, porque esse filho, quando sai de casa, ele vai em busca de que? De liberdade, mas, só agora, na escravidão, dos seus próprios pecados, na escravidão, sob o senhorio, daquele dono de porcos, é que ele descobre, que a verdadeira liberdade, só está mesmo, na casa do pai, e não, onde ele achava, que poderia estar, é porque nós, confundimos, o conceito de liberdade, nós queremos ser livres, mas, é no sentido, de queremos, nos tornar, escravos, das nossas próprias, paixões, nós achamos que, se podemos fazer, qualquer coisa, então, é porque nós somos livres, não, você na verdade, pode fazer, qualquer coisa, segundo os ditames, e as correntes, e as algemas, que a sua carne, te obriga a realizar, e você, muitas vezes, não pode dizer, não a carne, porque ela está ali, como um feitor, como um senhor, te escravizando, naquela condição, essa carta, aos gálatas, poderia ser, uma carta, endereçada, ao filho pródigo, dizendo, olha, você, tem um pai, você, portanto, é filho, você tem uma casa, e essa carta, te convida, a voltar, são parábolas, não é? São parábolas, você precisa entender, isso, no contexto, da sua vida, observa, quanto você, tem feito, até hoje, e com pouco, você, alcançou, ah, pastor, eu aconselho muito, você tem que ver, a casa que eu tenho, o emprego que eu tenho, você tem que ver, os cursos que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, ora, mas nada disso, te fez melhor, essas coisas, essas coisas são boas, em outros aspectos, mas as coisas, não podem, alterar, a tua essência, o teu ser, não pode te trazer, satisfação, felicidade, planificação, quantas pessoas, que tendo muito, ou tendo tudo, segundo, o olhar do mundo, são pessoas, infelizes, amarguradas, vivendo, num sofrimento, escravo, das paixões, escravo, dos pecados, escravas, da angústia, da depressão, do medo, do desespero, a ponto, de levar, muitas pessoas, ao próprio suicídio, essa carta, ela nos convida, a compreender, que nós, em Cristo, já somos livres, a verdadeira liberdade, só se encontra, em Cristo, o texto, que nós lemos, capítulo 4, a partir do versículo 12, Paulo usa aqui, algumas metáforas, lógico, ele parte, de uma história, real, mas logo, ele vai dizer, aqui no versículo, 24, essas coisas, são alegóricas, ou seja, ele diz, olha, vamos olhar para Abraão, olhem para Abraão, 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 tinha dois filhos, certo? Ele teve dois filhos, um filho, ele teve, com a sua, empregada, com a sua escrava, que este é, Ismael, não é? O filho de Abraão, com a escrava, nasce escravo, ele é filho da escrava, nasce escravo, Abraão, teve um outro filho, um segundo filho, com a sua mulher, que é livre, não era escrava, e este filho é Isaac, e este filho, portanto, ele é, livre, porque ele é filho da promessa, não é filho da lei, não é filho do esforço próprio, quando ele apresenta, portanto, olha só, como esse texto, é complexo, porque ele começa, com duas histórias, e no final, essa divisão, entre um e outro, ela é desfeita, pelo próprio texto, porque ele diz, olha, se Abraão teve dois filhos, um da escrava, outro da livre, logo, você está partindo agora, de um entendimento, de que Paulo vai falar, de duas linhagens, sim ou não? De duas linhagens, a linhagem fadada, à escravidão, e a linhagem fadada, ao sucesso, mas daqui a pouco, você vai observar, que este a quem ele diz, ser filho da livre, que seria o Isaac carnal, nós estamos falando aqui, a partir da perspectiva histórica, literal, da história de Abraão, ele vai pegar, esse filho, Paulo vai tomar, esse Isaac, filho de Sara, e vai dizer, mas este, é o filho, que está em Jerusalém, atual em escravidão, você percebe que, o filho da escrava, não é Ismael, mas quando Paulo diz, essas coisas são alegóricas, então vamos, fazer com que isso, simbolize, então quando você pensa, que o filho da escrava, é Ismael, ele diz, não, o filho da escrava, é a Jerusalém, que está, em escravidão, com seus filhos, Isaac, é porque agora, o Isaac, ele ganha, duas dimensões, todos os personagens, ganham duas dimensões, uma histórica, e uma espiritual, uma literal, e outra simbólica, de modo então, que Paulo diz, olha, o filho da escrava, ele, sempre será escravo, não foi assim, que aconteceu, Deus falou, Abraão, manda embora, a escrava, com seu filho, porque de modo algum, o filho da escrava, será herdeiro, com o filho da livre, agora, Paulo, ao desenvolver esse pensamento, ele diz, vós irmãos, vós irmãos, não sois filhos, da escrava, mas sois filhos, da livre, como entender isso, de maneira prática, ele está dizendo, olha irmãos, é possível, que nós, embora, com todo um jargão, evangélico, com todo um conhecimento, evangélico, com tantas reuniões, evangélicas, com tantas pregações, ministradas, sendo nós, filhos, da liberdade, em Cristo, sendo nós, filhos da Jerusalém, celestial, que é lá de cima, que é livre, pode ser o caso, que nós estejamos, vivendo, como filhos, da escrava, e ele diz, olha, não tem jeito, você nunca, vai herdar, as promessas, enquanto você, se fizer passar, por filho, da escrava, em outras palavras, você precisa, de libertação, você precisa, começar a entender, que existem, muitos grilhões, dentro de nós, que nos amarram, e a única maneira, de nós, nos libertarmos, não existe, outro caminho, vocês sabem, que há uma prática, muito convencional, sobretudo, no meio, no meio, dos cristãos evangélicos, pentecostais, a prática, de expulsar demônios, não é? A Bíblia, fala disso, Jesus expulsava demônios, apóstolos expulsavam demônios, etc, mas, quem viveu lá, sabe, quem viveu lá, sabe, eu vivi muito lá, no meio, pentecostal, nasci no meio, pentecostal, e cresci lá dentro, se percebe claramente, libertação, libertação mesmo, quase nenhuma, tirando os 99% dos endemoniados, que nunca foram endemoniados, coisa nenhuma, eram escravos ali, de uma mente débil, precisava de ajuda, de orientação, sai daí camarada, levanta, toma um banho, bora, reage, vamos arrumar um emprego, vamos endireitar a vida, o camarada está com a vida tão ruim, que ele, quer nem que seja aparecer na igreja lá, gritando, tem aqueles outros que, pode ser o caso que, seja uma possessão, mas o fato é que, hoje cai, endemoniado, amanhã cai de novo, na semana que vem cai outra vez, não é? e depois de nunca mais cair, nesse sentido, continua caído a vida inteira, é porque Jesus falou, que a verdadeira e a única, libertação, só acontece, por meio, do conhecimento, da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, amados, quando você pensa, na sua própria experiência, talvez você diga assim, poxa pastor, mas, eu acho que eu estou tão longe, sabe, dessa beatitude, dessa santificação, dessa posição de filhos, pastor, porque eu vejo tanta fraqueza, tanta inclinação, tanta dificuldade, para amar, para perdoar, para fazer as coisas boas do evangelho, o evangelho é lindo, pastor, mas, eu não sei, talvez você esteja melhor do que eu, mas, eu não consigo, sabe, porque você não consegue, sabe, qual é a força, que está te prendendo, nessa condição, é a força do engano, ou seja, se você conhecer a verdade, a chave que abre as cadeias, do pecado, que te prende, a chave que abre, toda a cadeia, de opressão, de angústia, é o conhecimento da verdade, é a verdade de Deus, pastor, e o que é a verdade de Deus? a verdade de Deus, é a verdade que ele tem, que ele fala, que ele declara, acerca de você, você foi criado a imagem, e semelhança de Deus, ou seja, se existe alguma coisa real, dentro de você, é o próprio Deus, essa é a única realidade, que existe, o problema que você, está enganado, porque te disseram, que você estava longe de Deus, que você, que Deus não habitava o teu ser, que você não tinha mais condições nenhuma, e tudo isso, são palavras, que vão fazendo você acreditar, no engano, ao passo que Deus diz, filho, se você entender, que você é filho, que você tem um pai, que você pode alcançar, a posição de filho, é só você começar agora, a dar a devida atenção, aquilo que eu, no caso Deus, diz, diz acerca de você, você foi criado, a imagem de Deus, tem uma canção, muito linda, já, a mencionei aqui, em algumas ministrações, é de um cantor, católico, não sei, se eu não vou me recordar, o nome dele agora, neste momento, mas, Valmir Alencar, é o nome dele, ele diz uma canção assim, olha, se alguém, duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus, julgar o teu viver, aí ele diz, não desanimes não, não desanimes, Deus vê o seu coração, a música começa dizendo, de pessoas, que duvidam de você, que chancelam você, isso vai se sedimentando, na sua alma, e você vai confessando, essas coisas perversas, e vai confessando, essas mentiras, e daqui a pouco, você está no emaranhado, de mentira, julgando ser aquilo, que Deus não disse, que você é, quem disse, foi o diabo, e então a canção, ela continua, não vou me recordar, toda a canção, mas num dado momento, o cantor, o autor da canção, diz que, na verdade, na verdade, o que há de verdadeiro, dentro de você, é o próprio Deus, é o amor de Deus, e portanto, amar, para quem, tem o próprio Deus, que é amor, dentro de si, é a coisa, mais natural possível, ou seja, se você pensa, que o amar, é o impossível, na verdade, o amar, é o natural, o que é ser filho, da livre, é você ser livre, de toda força externa, ou psicológica, que procura te aprisionar, em qualquer sentido, em qualquer aspecto, da sua vida humana, é lógico, as pessoas, elas preferem, entregar a condução, das suas vidas, a terceiros, é tão fácil, é, eu ouvi, inclusive, na semana passada, uma pessoa falou assim, olha, você é o responsável, pela alma do fulano, responsável, não pode ser, não faz sentido, olha que as pessoas, elas preferem dizer assim, olha, quem manda em mim, é o pastor, o pastor, que tem que determinar, que tem que mandar, que tem que acontecer, porque assim, ela tira de si, toda a responsabilidade, ela se escraviza, num sistema religioso, ela se escraviza, numa doutrina, num dogma, porque, me parece, que a escravidão, é uma espécie, de, de uma prancha, em alto mar, você está naufragando, ao invés de você começar, a nadar, e fazer alguma coisa, não, você se apoia ali, e fala, pronto, agora eu estou seguro, aqui eu não largo, aqui, é o meu porto, é onde eu posso viver, sobreviver, ou seja, a escravidão, tira de você, a sua responsabilidade, ser livre, é você se entender, como filho de Deus, compreendendo a Deus, compreendendo a escritura, compreendendo o próximo, e você começar, a partir de então, a tomar, todas as decisões, da sua vida, sobretudo, as decisões, que se referem a Deus, o que é ser filho da escrava, é você viver, sob escravidão, conferindo, os seus fracassos, aos outros, aos acontecimentos, a igreja, ao governo, porque assim, você, não desfruta de nada, mas também, não se sente responsável, por nada, a liberdade, para a qual Deus, nos convida, e a liberdade, de uma vida, em maioridade, mas não é a maioridade, nem dos tempos, nem a sua própria, de 18, 21 anos, mas é a maioridade, é a maturidade, da sua consciência, do seu coração, nós teremos ganho, se vocês, se todos nós, ao sairmos daqui, saímos pensando, é, eu preciso, retomar, as rédeas, da minha vida, que talvez, a sua vida, esteja, a deriva, sua vida espiritual, problema no casamento, chama quem? O pastor, para quê? Não, o pastor vai resolver, resolver? Você já viu o pastor, resolver vida de alguém? Se o pastor, foi da sua casa, e a sua vida resolveu, não foi ele, foram vocês, marido e esposa, que decidiram, ouvir, os bons conselhos, das escrituras, ouvir o que diz, o evangelho, porque se, Deus, resolvesse problemas, de casamento, vamos colocar, é, deste modo, não haveria, casamento falido, sim ou não? Ah pastor, ore para Deus, para Deus restaurar o meu casamento, como? Será que o seu casamento, está assim, porque Deus não quer, restaurá-lo? Quer dizer que Deus não quer, está tudo acabando, acaba um aqui, acaba outro lá, ai Deus, Deus não quer, o que Deus mais quer, é que você tenha uma vida, próspera, frutífera, abençoada, solidificada, em verdade, é o que Deus mais quer, ah pastor, ora para Deus me dar força, ah então você não tem força, porque Deus não te dá força? Eu tenho que ficar pedindo o Senhor, ajuda lá pai, dá força, agora não sei, calma, estou envolvido com outras coisas, vou pensar, vou pensar, se eu dou ou não forças para aquela pessoa, veja que tipo de evangelho que nós recebemos, tudo é responsabilidade de Deus, e como nada está acontecendo, vai ser Deus, está igual o Deus de Baal, não é? Quando, ou melhor, está igual os profetas de Baal, quando diziam a Elias, não é? Não, ou melhor, é o contrário, está igual o Deus Baal, quando Elias dizia para eles, é, orem mais alto, pode dizer que ele esteja viajando, ou esteja dormindo, a impressão que dar é essa, tem pessoas, inclusive ateus, que falam assim, olha, o problema de vocês, crentes, é que vocês não desconfiam, que vocês estão orando para o vazio, porque vocês oram, oram, pedem, pedem, nada acontece, ou seja, se você está pedindo, pedindo, diz que Deus é bom, é misericordioso e nada acontece, então esse Deus, ele só pode não existir, e ele está certo no argumento, agora, se você entender, que você, você é quem tem que, se apropriar, do evangelho, é você que tem que, comer o evangelho, entender o evangelho, para que esse evangelho, se torne, espírito e vida, dentro de você, o que é espírito e vida, é uma coisa estranha, que você não tem, vai passar a ter, não, é quando o evangelho, se torna, um só, com a sua própria carne, com o seu próprio espírito, com o seu próprio coração, quando você come o evangelho, você absorve o evangelho, e você então, se mistura, tanto ao evangelho, na sua mente, no seu coração, nas suas vontades, nas suas emoções, que o evangelho, se torna uma coisa só, o evangelho, se torna espírito, o evangelho, se faz carne, em você, é o momento, em que, o verbo, se faz carne, na sua própria existência, quando você, assim faz, tomando, se apropriando, das palavras, de Jesus Cristo, aí você percebe, que a solução, sempre esteve, na sua mão, sempre esteve aí, pastor, mas e agora, eu peço ou não peço, para Deus, retornar o casamento, não, 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 é bobagem, perda de tempo, ué, então, está tudo acabado, não, comece a pôr em prática, o que Jesus, ensinou, não há espaço, para divórcio, para separação, para contenda, para inimizade, onde existir, ali, o evangelho, de Jesus Cristo, que liberta, as pessoas, e nesse sentido, foi ele próprio, quem te libertou, mas ele não o fará, sem que você, abra a porta, do coração, e diga, senhor, pode entrar, dentro do meu coração, eu não estou dizendo, que Deus não liberta, quem liberta, é você próprio, não, é Deus quem liberta, quando você, toma posse, se apropria, da graça divina, de todo o poder divino, da palavra divina, a sua vida, começa, a mudar, a sua vida, começa a mudar, eu digo isso, porque, eu mesmo, como todos vocês, já passei, e ainda passo, mas passei muito, por altos e baixos, na vida cristã, a minha vida, andou um pouco, reta, direita, aparentemente, forte, quando eu não compreendia, muitas coisas, quando eu comecei a compreender, a vida começou a balançar, vai de um lado, vai de outro, vai acabar tudo, vai destruir tudo, até que Deus, abriu, meu entendimento, para que eu visse, exatamente, onde estava, o problema, então, hoje você pode, simplesmente, fazer, como diz o apóstolo Paulo, se nós somos filhos, da graça, se somos filhos, da livre, se somos filhos, da promessa, por que, que nós não, nos apropriamos, dessas coisas, por que não viver, livres, em Cristo Jesus, por que não se libertar, de todos os feitores, por que não nos libertar, de todos, os guias externos, que ficam te conduzindo, de uma ideologia, para outra ideologia, hoje defende isso, amanhã defende aquilo outro, tudo manipulado, para que você possa, sustentar o império, daquela pessoa, que te oprime, que te escraviza, não queridos, vamos, dar o testemunho, para o mundo, de que o evangelho, é o poder de Deus, para a libertação, de todo aquele, que crer, e esta mensagem, é portanto, um apelo, para que você, possa, tomar uma direção, na sua vida, tomar um novo rumo, na sua vida, quem sabe, você possa, ir para casa hoje, pensando seriamente, em receber a Jesus, como teu senhor, e como teu salvador pessoal, não como um gesto, de mão, não vindo a frente, mas, de repente, você descobriu, puxa, eu fui um religioso, minha vida toda, eu fui um crente, a vida toda, um evangélico, no sentido, pejorativo, histórico da palavra, mas hoje, eu quero, receber a Cristo, essa liberdade, que é Cristo, receber esse evangelho, eu quero ser governado, pelo evangelho, eu quero, comer o evangelho, eu quero, viver o evangelho, eu quero expressar, o evangelho, crendo, que de fato, a única verdade, é o evangelho de Jesus, não creia, nas tuas fraquezas, não creia, nos teus pecados, não creia, em nada, que não seja essencial, dentro de você, o que é essencial, é o próprio logos, é o próprio Cristo, dentro de cada um de nós, só ele, é real, por isso que é dito, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, e se, pois o filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente, sereis, livres, vamos em busca, dessa liberdade, queridos, hein, vamos sair desse Egito, velho, essa Babilônia, velha, que tal, vamos ser uma igreja, forte, poderosa, no Espírito Santo, uma expressão, de Cristo, sobre a terra, tudo depende, da resposta, que você dar a Deus, da resposta, que você dá a Deus, baseado nesta palavra, amém? oh, 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 oh oh,